E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, temporada Ilha Bela. E hoje eu vou fazer um vídeo que o povo ama assistir por aqui. Vamos fazer um tour da casa, uma casa muito legal, que tem um bondinho, tem um pier, uma prainha particular, um quarto quase em cima da água. Vamos comigo? Fica até o final para você ver tudo isso. Bora lá! Aqui, inicialmente, eram duas casas separadas. E não tinha essa desafina maravilhosa. Então, aqui, quando a gente entra, a gente tem acesso a uma casa e a outra casa. São duas casas que acabam sendo independentes. E a dona da casa acabou usando a segunda casa para os netos e tudo. Agora, olha esse visual assim que a gente entra aqui. Essa casinha da direita, vamos começar por ela. A gente tem aqui uma churrasqueira dentro da casa, para os churrasqueiros de plantão. Isso aqui é muito maravilhoso quando chove. A gente já fez churrasco aqui. O problema é que dá uma defumada na casa inteira, né, gente? Então, isso não é tão agradável. Mas, salva uma turma quando quer fazer churrasco e está chovendo. Aqui tem uma cozinha, ó, uma cozinha pequenininha de apoio. Que se eu soubesse acender a luz, era mais fácil de mostrar. Que a gente quase nunca veio para essa casa. A gente acabava ficando mais na outra. Então, aqui temos uma sala de TV. Que já está sem os forros do sofá. Porque como a gente está de mudança amanhã, a casa já está meio ficando em ordem para a gente devolver para a dona. Uma salinha aqui. Aqui muita gente que veio e ficou de home office. Com esse visual que não é nada, nada desagradável. E aqui também virou a salinha do videogame. A gente também jogou bastante nessa mesa. Essa casinha tem três quartos. Bora lá para vocês conhecerem. Aqui tem um lavabinho. O que eu gosto dessa casa também são as portas, ó. É tudo bastante coisa garimpada. Quem me segue aqui já sabe que eu adoro esse tipo de coisa, ó. As portas são bem antigas. Garimpadas. E eu acho muito charmoso. Acho que dá uma alma para a casa, sabe? Bom, primeiro quarto. Temos aqui um banheirinho todo branquinho. E um quarto que pode ser de dois solteiros ou a gente junta a cama e faz um parto de casal. Armário, tudo. E uma varandinha bem gostosinha. Que dá acesso àquela escada que a gente entrou. Não repara a bagunça, tá, gente? É dia de mudança. Então, aqui pode ser um quarto mais independente. De repente, para os netos adolescentes da dona, já chega, já vai direto para o quarto. Não tem que ficar dando satisfação. Bom, aqui temos mais um quarto. Um quarto com três camas de solteiro. E um banheiro também. E esse quarto tem uma coisa muito legal que eu adoro, que é esse escritório aqui. Que fica parecendo uma casinha na árvore, ó. Tá no meio da mata. E aí é bem relax para poder trabalhar, fazer home office. A gente não usou, mas se essa casa fosse minha, acho que eu usaria bem esse espaço. E aqui temos mais um quarto. Dessa vez, um quarto de casal. Com banheirinho também, todo branquinho. E com essa janela. Um charme que eu adoro ver. Essa parte do teto. Toda de palha. Eu acho muito bonito. Primeira casa concluída com sucesso. Agora vamos pela varanda. Que a varanda também une as duas casas. Então a gente tem aqui os loungezinhos da varanda de cima. Vem dar uma olhada nesse visual. Olha a altura desse terreno. Por isso que a gente tem um bondinho. Para a gente chegar lá naquele pier lá embaixo, a gente precisa pegar o bondinho. Esse pier aqui, ó, é o pier da casa. A gente precisa pegar o bondinho para chegar lá. Olha que delícia, gente. Que paz, que sossego. E lá do outro lado está São Sebastião. A balsa fica bem aqui pertinho. Então a gente fica vendo balsa chegando, balsa saindo o dia todo. Além dos navios grandões, né? Que vão para o porto. E aqui é a casa principal. A casa que de fato a gente usou mais. Temos esse lounge gostoso na varanda. Uma coisa que eu adoro dessa casa é a piscina. Porque apesar dela não ser muito grande, ela fica bem integrada com a casa. Então a gente fica juntinho com todo mundo que está trabalhando. Ou que está na piscina. Ou que está aqui fora pegando um sol. É tudo bem próximo, bem aconchegante. E tem esse fundo infinito aqui. Essa borda infinita também. Que não é nada mal, né? A cigarra está acompanhando a gente o vídeo todo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí. Mas é isso, né gente? A gente está no meio da Mata Atlântica. O contato com a natureza é uma das coisas muito legais dessa casa também. Aqui temos a sala. A sala é um ambiente bem grande, bem integrado com tudo. Aqui o Rodrigo montou o escritório dele. Então aqui que ficava sendo o home office do Rô. Desfez um pouquinho o living. Aqui temos uma outra sala de estar. Onde aconteceram também muitos jogos. Agora a gente está nessa vibe de jogo, né gente? Conta aí pra mim se vocês curtem jogo de tabuleiro. Porque eu tenho bastante conteúdo pra fazer se vocês quiserem. Porque a gente agora está com 49 jogos. Juro, não sei onde eu vou botar tanto jogo quando eu vou lutar pra São Paulo. Aqui a gente tem um bar. Que estava super equipado com todas as bebidas. Já está tudo meio guardado pra gente se mudar. Aqui era meu escritório. Também ficava com esse visual. Trabalhando daqui. E aqui temos uma sala de TV. Bem aconchegante, bem gostosinha. Eu gosto bastante da decoração dessa casa. Porque tem bastante elemento asiático. Uma coisa meio balinesa. Eu gosto dessa pegada. Tem essa árvorezinha no meio da sala. Um pouquinho de pedra. Eu acho isso muito bacana. Acho que fica bem bonito. E aqui a sala de TV. Esse móvel eu adoro. Olha, também garimpado. Olha como abre, gente. Muito legal, né? Ao invés de abrir a gaveta pra frente. Eu acho ele bem lindo. Gaiola vazia, óbvio, né? Porque gaiola bonita. É gaiola vazia. E tem algumas gaiolas nessa casa também que eu adoro. Vamos pra cozinha. Que é um dos ambientes que eu mais uso na casa, né? Bora lá. Bom, essa cozinha. Que é a cozinha principal. É a cozinha que a gente acabou usando. Única cozinha que a gente acabou usando. Eu acho um charme. Porque tem esse mobiliário de madeira escura. Com essa cara de antigo. Essas panelas penduradas na ilha. Eu acho muito legal. E tem bastante alimento de cobre. Que dá essa cara de cozinha de vó, sabe? Cozinha de fazenda. Ó, mostra aqui as coisinhas de cobre. Tá vendo? Que dá essa carinha. Ali fora, aqui a lavanderia. Aqui uma dispensinha. E tem dois fogões. Um menorzinho aqui. Uma boca só. Mas já ajuda bastante, né? Porque quando a gente vai cozinhar pra uma galera. A gente tem uma panela muito grande. Que às vezes ocupa duas, três bocas do fogão. O espaço não fica bom. Então ter esse segundo fogão me ajudou muito. E dois forninhos. É isso. Essa foi a cozinha que a gente ficou. Que a gente fez bastante coisa boa aqui também. Agora vamos mostrar os quartos dessa casa. Antes dos quartos, que são lá pra cima. Vou mostrar a sala de jantar pra vocês, ó. Aqui é a nossa sala de jantar. Com esses elementos de baile também, né? Ó aí, ó. A coleção de jogo. Que não tá nem completa. Tem um monte de jogo que tava perdido no meu quarto. E aqui tem esse... Eu não vou nem chamar de ventilador. Eu vou chamar de abanador. Que funciona. Não é muito funcional, assim, pra refrescar, não. Porque aqui a gente passou bastante calor nos últimos dias. Infelizmente não passamos mais, né? Porque esse janeiro foi um janeiro mais chuvoso do que ensolarado. Mas aqui a noite ficou bastante quente. Dá pra dar uma aliviadinha daquele jeito que esse adorador. E aqui temos o lavabo. Também com esses elementos, ó. Garimpadinhos. Uma graça. E agora vamos pros quartos. Os quartos principais. Aqui em cima a gente tem três suítes. Que são as maiores suítes, né? E a nossa. É uma das três. Vamos começar por essa aqui. Que é a suíte que o Gabi tá. Nosso cameraman que tá aí atrás da câmera. Ó, essa suíte bem grande. Uma cama bem gostosa, bem confortável. Não é, Gabi? Uma delícia. Com esse visual, gente. Olha aqui. Que visualzinho básico, né? Acordar uma segunda-feira olhando pra cá. Não tem nem como a semana ser ruim. E o melhor é que aqui tem esse visual do banho também. Então, às vezes, eu tava lá embaixo e eu via só a cabecinha do Gabriel. Bebê, vem cá, vê. Como que é o banheiro? Ó, o banheiro também branquinho. E aqui a pessoa toma banho com esse visual. Segundo quarto aqui de cima. Esse aqui que já tem esse visual. Então, essa casa é muito legal isso, né? Porque de um lado você tem esse visual de Mata Atlântica. Não dá pra ver nada de construção lá atrás. O que é muito legal, muito gostoso. E do outro lado você tem aquele mar maravilhoso, né? Esse é um quarto maiorzinho que tem um sofazinho que vira cama. E essa camona aqui. E também tem um banheiro. Bem iluminado, ó. Com bastante janela. E agora vamos pro meu quarto. Onde foi? Meu quarto durante dois meses. Que tem essa porta. Que abre daquele jeito diferentão. Aquela porta garimpada. Ó. Lá abrem três folhas. Aí temos aqui uma bagunça de mudança. Bem-vindos à minha bagunça. Aqui uma hidromassagem. Quem aí curte hidromassagem? Vocês usam? Quem tem alguma hidromassagem em casa? Usa de verdade? Porque a gente mesmo ficou dois meses aqui e nem sequer entrou. Porque também com piscina, com mar, com tanta coisa pra fazer. Não é uma prioridade que a gente liga muito. Aqui a pia, com espelhão, bastante espelho. Aí aqui temos a casinha do banheiro e o box. E mais uma varandinha com o visual da Mata Atlântica aqui pra trás. E a cigarra, né? Que hoje ela tá bem animada. Aqui na frente, ó. A gente tem mais um armário com essa estética meio balinesa. Esse visual. Uma lareira. Que várias casas aqui da ilha tem lareira, né? Já mostrei isso nos outros vídeos. Clica aí em cima se você quiser ver o vídeo da casa mais estilosa, louca que a gente ficou aqui na ilha. Que tinha até fogueira na sala. Ela não tinha lareira, mas essa daqui tem e algumas outras tinham. E o que eu achei legal desse quarto é que a cortina, ela é automática e a gente abre e fecha ela daqui. Então como o Rodrigo gosta de acordar e já abrir um negócio pra ficar com luz, eu não tinha que levantar, entendeu? Nem ele. Ele só falava lá, abre a cortina aí. Aí ficava tudo resolvido. Uma harmonia no casal de manhã, porque eu gosto de enrolar um pouco mais na cama. E aí a gente tinha esse benefício dessa cortina que abre sozinha praticamente. Agora vamos lá pra baixo, vamos pegar o famoso bondinho dessa casa e conhecer o quarto que fica bem em cima da água. Que é uma delícia, parece que você tá num navio. Ó, pra ir pro bondinho a gente vem aqui pra baixo. Aqui ainda tem um escritório que a gente deixou com as coisas de uso pessoal da dona da casa. E aqui, ó, tem a opção mais fit pra galera que quer descer de trilha. Mas é bem inclinado pra descer até que vai. Agora pra subir, só no bondinho mesmo. Aqui ainda temos esses balancinhos. Minha sobrinha quando veio pra cá, a Manuquita, ficou só nesse balanço o tempo todo. É um ambiente muito gostoso. E agora vamos pro bondinho. Bete vai levar a gente nessa viagem. Betinho que trabalha aqui há quanto tempo, Bete? Seis anos. Seis anos. Meu cameraman mandou eu sentar desse lado. Eu não gosto, porque eu tenho um pouco de medo. Eu preferi ir ali, que eu não vou vendo a descida toda, entendeu? Mas dá certo. Chegamos, sãos e salvos, na nossa viagem de bondinho. E aí aqui embaixo a gente tem essa maravilha, que é um jardinzinho, um gramadinho. E uma prainha particular. Esse contato com a natureza é muito gostoso, né? Ó, aqui que vai chegar a trilha. Então ela passa no meio de bastante mata. É bastante bonito também. Vamos colocar o pezinho na água. E recolher o lixo que veio parar aqui. A maré traz bastante coisa. Então às vezes tá bem limpinho, às vezes vem um pouco de lixo. E aí vai dar nossa consciência também de não jogar lixo no mar nunca, né? Porque ele acaba indo pra todos os lugares. Acaba parando na barriga dos peixes, das tartarugas. E isso não é nada bom. Então quando a gente vê, a gente pega. Aqui quando a maré tá cheia, fica sem areia nenhuma. A onda, as ondinhas batem aqui na escada. Mas agora que a maré tá bem baixinha, olha o tamanho dessa prainha que a gente vê. Aqui o pier, acho que é o lugar que a gente mais fica nos finais de tarde. Que a gente vem pra assistir o pôr do sol, que tem um pôr do sol lindo. Vou colocar umas fotos aí pra vocês verem. E o sol se põe bem ali na frente. Então a gente vem pra cá, fica tomando esse ventinho gostoso. E assistindo o pôr do sol. E vendo bastante tartaruga. Ontem mesmo eu vi, acho que cinco, seis vezes tartaruga aqui. Teve uma que ficou passeando aqui embaixo um tempão. Tem até uma tartaruga que a gente deu nome pra ela, a gente chamou ela de Márcia. É uma tartaruga, juro, desse tamanho, bem grandona, que todo dia ela aparece ali perto da poita. Então a gente já criou uma relação com a Márcia. Aqui a gente tem uma parte da casa que eu particularmente amo. Que é esse quiosque bem na beira da água. Que tem lounge pra gente ficar. Tem um bar aqui. Essa canoa caissara original, maravilhosa, que eles colocaram aqui fazendo um detalhe de decoração. Então a gente tem uma canoa com esse fundo. E a canoa é super firme, então dá pra gente ficar sentado, vira mesmo um balancinho. É muito charmoso, né? É uma coisa muito tradicional, muito bonita, ó. Ela é esculpida num pedaço de tronco inteiro. Então é muito legal, é muito tradicional da cultura caissara. E aqui ela optou por colocar várias cadeirinhas iguais, viradas pro mar. Que eu acho incrível, a gente nunca mudou o lugar dessas cadeiras. Que é um belo visual, né? Que a gente tem o lugar que tá mostrando. Gente, só porque eu falei da Márcia, olha ela ali. Márcia dando as caras pra aparecer no YouTube. Daqui não dá pra treinar. Se a gente tivesse aqui, daqui não dá pra treinar só de quanto ela é grande. Bom, aqui a gente tem mais uma cozinha de apoio. Com essa pintura linda quando ela tá fechada. E aí, quando a gente entra... A gente tem uma cozinha super tradicional, super aconchegante, bem escurinha, madeira. E toda de vidro. Olha que legal. Com a churrasqueira aqui dentro. Aí tem fogãozinho pra fazer alguma coisa, pra dar um apoio, né? De fogão, máquina de gelo. É uma cozinha super bem equipada, assim. Mesmo sendo pequenininha. Bom, aqui pra baixo a gente ainda tem uma garagemzinha náutica. A rampa não tá boa, quebrou, né? Com a força da maré. Então a gente acaba usando aqui mais pra guardar as coisas de estofado. As coisas que vai usar pra andar de jet ski, a boia. Essas coisas estão aqui. A escada pra descer do pier. E aqui tem um lavabo. Quem assistiu o vídeo da Casa Flechas, que eu deixei o link aí em cima mais cedo, pode estar reconhecendo alguma coisa. Porque o arquiteto que fez esse quiosque aqui de baixo e o quarto que a gente vai agora foi o Ricardo Ferri, que é o dono da Casa Flechas, que construiu lá também. E que eu particularmente amo o trabalho dele. Ele tem um estilo, assim, que pra Ilha Bela, pra mim é o match perfeito. Vamos lá ver o quarto que ele fez, que parece que a gente tá num barco. Parece que a gente tá em cima da água. É muito gostoso, gente. Vamos começar por essa entradinha super charmosa. Com bastante madeira, esses tons, assim, terrosos que eu amo. Principalmente pra cá. E olha esse quarto, gente. Tem coisa mais charmosa que isso. Olha o teto. É bem parecido com o teto lá da Casa Flechas. E aí a gente acorda aqui ouvindo esse barulhinho do mar, ó. Aqui com essa varandona. Devo confessar que eu e o Rodrigo fugimos algumas noites lá de cima e viemos dormir aqui. Uma coisa que eu gosto nesse quarto também, olha essa caminha de cachorro. Combina com o estilo do quarto. A caminha, o potinho de água. Então quando a gente veio pra cá, não precisou nem trazer caminha pra pretinha que já tinha aquela ali. Agora, olha isso, gente. Se não é muito lindo. Esse aquecedor, essa lareirinha. Eu acho muito charmoso isso aqui. E o banheiro também. Aqui tem um mini escritóriozinho. Também nessa vibe terracota, mais escurinha. Não é um bom banheiro pra se maquiar, mas é um belo banheiro bonito pra se sentir bem, né? E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como todo mundo tá curtindo bastante vídeo aqui de tour da casa, comenta aí embaixo se você também gosta pra eu continuar produzindo mais esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar. Enfim, tudo que você puder fazer pra ajudar o canal a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.